Nesses últimos dias e hoje um pouco mais cedo, a gente falou mais sobre violência no Rio de Janeiro, mas não apenas sobre a insegurança, sobre a ausência de Estado, mas especificamente sobre a ação de gangues que dizem fazer justiça com as próprias mãos pelas ruas de Copacabana. Isso tem assustado, já repercute internacionalmente. A gente traz as informações mais recentes sobre esse assunto com Carlos Briggs, mas junto dele a gente convidou para estar conosco o Vinícius Donola, que é âncora do noticiário local da Bandirinhos FM no Rio, junto com o Rodolfo Schneider, a Agatha Meirelles, para trazer um panorama para que a gente possa se debruçar e aprofundar um pouco mais esse assunto. Então começo com você, Carlos Briggs, trazendo o que há de mais atualizado em relação à violência no Rio de Janeiro. Bom dia para você. Sheila, bom dia para você, Megali, e obviamente a todos os nossos ouvintes. Violência que já vai trazendo reflexos, uma onda de violência desenfreada, ações violentas de criminosos que praticam assaltos à luz do dia, em qualquer horário em Copacabana, e reações violentas de moradores que se autointitulam justiceiros e partem para agressão a criminosos, ou supostos criminosos, como o vídeo que a gente teve da última terça-feira, que aconteceu lá na Djalmourique, em que um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, bateram com socos e pontapés e pauladas um homem, que depois foi ele próprio até a delegacia e registraram ocorrência por agressão, não tinha mandado nenhum em aberto contra ele. E aí essas pessoas batiam nele dizendo que ele seria um criminoso. Isso que está se vivendo em Copacabana, que está em ebulição. E essa onda de violência, não só em Copacabana, vai, no Rio de Janeiro, traz reflexos, Sheila, Megali e ouvintes, mas reflexos na rotina dos moradores, na rotina dos comerciantes, no setor de turismo, consequentemente, tem um impacto direto na economia da cidade, somente em Copacabana, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, talvez um dos mais importantes do Brasil e que vive essa onda de violência, a queda no faturamento de bares e restaurantes chega a 30%, minha gente. Isso porque um turno inteiro de trabalho foi extinto. Ué, mas foi extinto por quê? A medida atingiu justamente o horário mais lucrativo para os empresários desses segmentos. Porque a partir das 9 horas da noite, os moradores de Copacabana, salvo raríssimas exceções, praticamente não saem mais. Esse movimento também, a reboque, leva os turistas, que entendem que a partir das 9 horas da noite não se deve, obviamente que isso não é generalizado, há aqueles que saem, há ainda movimento em Copacabana, mas muito mais reduzido. Conversamos com o presidente do polo gastronômico de Copacabana, o Silvio Frutuoso. Ele afirma que os moradores, e a reboque, os turistas, vão se adaptar, inclusive ele, morador, eles vão se adaptando à rotina de medo no bairro. Porque assim, as pessoas não saem mais de casa para ir num restaurante, para ir num bistrô, depois desse horário de 8, 9 da noite. Eu, por exemplo, na minha cabeça, fico sincero. Feriado e final de semana eu não vou à praia. Então você vai se adaptando, né, às necessidades que vão se entrando aqui. Vamos pular de empresário agora para turista. E vamos no medo, agora ele vai atravessar o Atlântico, Shelly Megali. A gente conversou com a pesquisadora Gisele Andrade. Deixou o Rio de Janeiro por conta da violência. Foi para Braga, Portugal. Lá, achou emprego, constituiu família, encontrou o que ela chama de qualidade de vida. Mas só que está chegando às festas de fim de ano. E aí ela está vivendo um dilema pessoal. Traz o filho de um ano para conhecer os avós, os pais dela, já idosos? Vai conhecer e apresentar a cidade natal para o marido, que é português? Para ela isso significa conviver novamente com uma rotina de insegurança. É impossível não passar por Copacabana, porque eu tenho que apresentar Copacabana ao meu marido. Ele nunca foi ao Brasil, tampouco eu fui ao Rio de Janeiro. Mas assim, eu sei de todos os problemas. Eu estou cheia de medo. Eu estou mesmo cheia de medo. Então eu vou circular só durante o dia. Eu não posso deixar de ir ao Rio de Janeiro por conta dos meus pais. Meus pais estão muito doentes. É rezar. Dicas são bem-vindas aos turistas e foram lembradas por todas as pessoas que conversamos. Todas. Desde agentes de turismo, donos de hotéis, bares e restaurantes. Obviamente que a gente não ia trazer todos os áudios aqui no ar, senão a gente ia ficar a manhã inteira. E aí, as dicas são. Bolsa sempre pequena. Segura na mão. Documento de preferência cópia. Dinheiro só em real. Na quantidade exata ou próxima disso do que você vai se gastar na rua. Nada de esmanjar. Andar sempre em grupo. Joias, relógios, notebooks e demais objetos pessoais no quarto de hotel, trancadinho no copre. Nossa, é angustiante, né? Ouvir tudo isso. Vinícius Donovan está com a gente também. Porque, Donovan, eu queria te ouvir também um pouco sobre isso, sobre esse momento em particular no Rio de Janeiro. Até quando a gente compara com outros momentos da história. E sobre essas gangues, os tais justiceiros, o perigo que isso representa. Eu tenho lido algumas mensagens e reações na internet de pessoas que dizem, olha, mas pelo menos é alguém fazendo algo por nós. já legitimando esse grupo que, ao fim e ao cabo, está ocupando um espaço vazio deixado pelo Estado. É ausência de Estado e um grupo se apropriando desse espaço, que é um perigo no final das contas. Não é, Donovan? Bom dia para você também. Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Bom dia, Briggs e ouvintes. De fato, é muito perigoso e cobrir e comentar o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, e não só em Copacabana, mas também agora no Flamengo, temos notícia dessa madrugada no Flamengo, exige muito discernimento e muita responsabilidade. Por quê? Vamos ao contexto. A gente tem uma sociedade exausta com os números crescentes de violência. E falamos diretamente de Copacabana, do aumento do número de furtos a transeuntes, a pedestres, o aumento do número, comparado com o ano passado, de furto de celulares. Então você tem uma situação de profunda exaustão de uma sociedade. Ponto. Este é o contexto. Mas é muito perigoso e muito delicado quando, embora empáticos, há a dor do outro, porque poderia ser a nossa e, por vezes, é a nossa, não dá para ser irresponsável e estimular esse tipo de comportamento. De fato, há uma sociedade que não acredita mais num Estado que é inoperante e numa política de segurança pública que faliu. não deu certo e que está comprometendo geração de renda e emprego no nosso Estado, na nossa cidade e no nosso país. Porque Sheila, Megali, Briggs, o que acontece em Copacabana ecoa no mundo inteiro como imagem do Brasil no exterior. Ecoa mais em Copacabana do que, por exemplo, em Ipanema, porque é um símbolo, um lugar icônico para o mundo inteiro. Porém, isso já aconteceu aqui no Rio de Janeiro com suas consequências bastante trágicas. Eu tenho aqui à minha frente uma notícia não muito distante que foi um fato que ocorreu no Flamengo. Adolescente atacado por grupo de justiceiros apreso a um poste, lembra, Megali? Por uma trava de bicicleta. Claro que lembro. Isso foi no Flamengo, Megali. E essa madrugada, um homem que portava uma pistola falsa foi encontrado com ferimentos graves numa avenida do bairro do Flamengo, que é vizinho ao bairro de Copacabana. E se a gente pode traçar um outro paralelo com o perigo de se estabelecer um poder paralelo, que seriam os justiceiros, muitos anos atrás, 1990, nos anos 1990, surgiu em Rio das Pedras, uma favela da Zona Oeste, o Megali sabe bem dessa história, a chamada milícia. E nós, e aqui a meia culpa, de imprensa, de jornalistas, da sociedade como um todo, nós aplaudíamos ali a possibilidade de acessar uma comunidade, porque ali não tinha tráfico. Ali a gente podia fazer reportagem, podia ir para onde, Briggs? dispara o baile funk de Rio das Pedras. E a sociedade viu nascer debaixo das próprias barbas aquilo que hoje comanda bairros inteiros como Jacarepaguá, com seus 800 mil moradores. Então há que se ter muito discernimento e responsabilidade, porque sim, há um contexto de uma sociedade completamente exausta, descrente do poder de reação do Estado. Mas isso que a gente está vendo não pode continuar. O problema é que isso é uma milícia, não é, Dona Lula? No final das contas, o que a gente está vendo aí é o nascimento de uma milícia, ainda não organizada, ainda não armada, ainda não exercendo o papel do Estado na distribuição de recursos básicos, TV a cabo, gás, alimentos, etc. Mas o ainda aqui é importante, porque é o caminho que a gente já conhece. a gente já conhece o caminho do erro e está traçando esse caminho novamente. E, de novo, dá para entender a exaustão da população, dá para entender. A gente cansou de falar que ninguém está dizendo o cara que apoia isso é um completo imbecil. Você tem que entender. Mas o problema é que essa ideia de que eles estão fazendo alguma coisa por mim, ela não é real. Ela não... E é... É uma ação que acaba alimentando ainda mais o ciclo da violência. E é inevitável que inocentes serão feitas vítimas dessas milícias. serão feitas. Quem vai pagar é o preto, é o pobre, é o favelado, que por algum motivo estiver no asfalto de Copacabana. Até porque, ô... Ô, dona, não é fácil você encontrar bandido assim. Vamos sair pela rua aí, batendo em bandido. Não é tão fácil assim você encontrar um crime acontecendo bem debaixo da sua barba. Então você acaba pegando aquele que se parece mais com a sua concepção de criminoso. É o preto, pobre, fudido. É ele que vai ser atacado por essa gente. Não é aceitável. A gente não pode abrir essa porta. E só dividindo com vocês, agora de manhã eu preparo a escalada que é um compilado das notícias que a gente vai apresentar no jornal local a partir de 9h20. Então, por exemplo, hoje, espancado na Zona Sul. Foi nessa madrugada no Flamengo. Um homem que portava uma pistola falsa foi encontrado com ferimentos graves que eu citei há pouco. E olha outro caso aqui. Assaltado duas vezes. Também foi nessa madrugada, mas no bairro do Grajaú, na Zona Norte. Um homem foi parado por bandidos minutos depois de sair da delegacia, Sheila, onde tinha registrado boletim de ocorrência por roubo. Imagens mostram a vítima em desespero tentando explicar para os ladrões que já não tinha mais nada o que entregar. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo porque é uma questão complexa. A gente tem N exemplos para trazer e para tentar trazer algum alento, alguma esperança no momento de absoluta descrença de parte da população do Rio de Janeiro que já não acredita mais no Estado, não acredita na polícia como um braço do Estado, não acredita na lei. E por isso tem esse entendimento de que talvez um justiceiro faça alguma coisa. mas enfim, a gente tem muita coisa para tratar sobre isso ainda localmente na nossa programação para o Rio e também nacionalmente. Então agradeço desde já aqui ao Donola, ao Briggs, obrigada. Donola, volte mais vezes aqui para a gente bater um papo. Volto, volto com o maior prazer. Eu só queria arredondar o que a gente falou sobre essa cidade é tão magnífica, ela é tão maravilhosa que apesar de, a despeito de tudo, 2023 deve fechar com o número recorde de turistas voltando ao patamar pré-pandêmico de 2019. Olha o poder mágico que essa cidade tem que apesar de tudo, de toda essa onda de violência que nos acua, voltamos ao número de turistas de 2019. Megalha. Tchau.